Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje sábado, né, sábado, graças a Deus, dia 8 de julho, vamos aí divulgar vagas novas, vagas que retornaram disponíveis para todos e faremos a nossa live, tentando acolher a todos que estejam na live. Então fique atento aí que a live tem se tornado uma grande ferramenta para encaminhar, né? Lembramos que essas vagas aqui estão disponíveis a todos, são encaminhados os candidatos que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, tá? Sempre, ok? Tem que estar dentro do perfil e tem que estar dentro da quantidade de vagas oferecidas. Bom, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você tenha acesso a todas as informações, peço aí por gentileza que você deixe aqui o seu like, né, para que a gente possa estar acompanhando aí o que você está achando aqui da nossa divulgação, das vagas que nós aqui da comunidade católica Gerando Vidas recebemos e também peço, se você puder, que ajude, seja um amigo colaborador aqui do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. E você que está ajudando nesse momento, você mande a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971 que nós vamos te acolher hoje, tá? Queremos saber o que você... Primeiro queremos te agradecer, né, pelo seu gesto de generosidade. E segundo, para saber o que nós podemos te ajudar também e vamos te acolher hoje, nesse sábado. Tá legal? Então, vamos lá. Lembrando também que nós estamos enviando muitos encaminhamentos aí nesse sábado, tá? Então, fique atento aí no seu e-mail, caixa de entrada, caixa de spam, porque você tem um tempo para responder o e-mail. Vamos lá, pessoal. Oportunidade para encanador para trabalho em uma empresa de saneamento aqui na cidade do Rio. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo, tenham experiência anterior na função. Essa experiência, ela pode ser informal e tenha uma habilitação B de bola, ok? Porque vai dirigir o carro da empresa, né? Oportunidade para vigilante patrimonial. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, tenham... Rede de loja de material de construção com vagas para a cidade do Rio, diversos bairros da cidade do Rio. É necessário que os candidatos tenham o ensino fundamental completo, pelo menos, e tenham aí um vigor físico, porque vai carregar e descarregar caminhão de material de construção o dia inteiro, né? Não é fácil. Oportunidade para estoquista, para essa grande rede de material de construção. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e experiência como estoquista, de preferência em material de construção. Oportunidade para motorista de caminhão, para essa rede de material de construção. É necessário que os candidatos tenham a experiência anterior na função, para trabalho na cidade do Rio. Oportunidade para auxiliar de serviço gerais. Essas daqui são vagas que retornaram de auxiliar de serviço gerais. Tem vagas para todo o Rio e para a Baixada Fluminense. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo e a experiência anterior na função, como auxiliar de serviço gerais. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe aqui embaixo, isso mesmo aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 0941. Código 0941. Então, você vai colocá-la 0941 e vai preencher o cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção. Ok? Quem estiver no perfil D na quantidade de vagas vai receber entre hoje e amanhã, domingo, até as 10 da noite de domingo, o encaminhamento para entrevista. A maioria dessas vagas aqui, a maioria, cerca de 75% a 80%, as entrevistas acontecerão na segunda-feira. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.